Estão a ver o sinal de gravação, não estão? Por acaso ainda não. Não, não, eu estou, eu estou. Sim, sim. Ah, ok, deve ser aqui. Muito bem, então estão com a tela cheia. Muito bem, então, muito obrigado por estarem aqui. Isto é o segundo seminário do projeto Metamorphis, que é um projeto que tem vários parceiros. Eu no fim vou falar um bocadinho sobre a questão dos parceiros, etc. Mas basicamente pediram-nos para fazer webinars sobre o tema da transformação das ruas e com ênfase nas crianças. Eu traduzi um documento que mandei, e vou-vos mandar às pessoas que estão nesta lista, mandei às pessoas que estavam na lista anterior, no seminário anterior. É um documento PDF sobre a transformação das ruas. Portanto, é tradução minha, Estrada Viva. E estará disponível para vocês consultarem, usarem, etc. Portanto, o Metamorphis tem um website, que eu no fim também vou dizer. Tem bastantes recursos sobre como transformar as ruas. e parte do projeto são webinars que estão a ser feitos em várias línguas, italiano, polaco, etc. Vocês, se forem ao site do Metamorphis, vão ver que há webinars em muitas línguas e pediram-me a mim para fazer os webinars em português. E eu, enfim, pediram-me a mim pessoalmente, mas eu, entretanto, achei que a Estrada Viva era um parceiro para fazer estes seminários. Bom, para quem não conhece, a Estrada Viva é uma liga de associações de redução do risco rodoviário e de mobilidade sustentável. Nós acreditamos que, contrariamente um bocado à abordagem clássica da segurança rodoviária, nós acreditamos que a melhor maneira de fazer ruas seguras e comunidades seguras é através da mobilidade sustentável, isto é, é através de haver mais pessoas a andar em transportes públicos, a andar a pé, a andar de bicicleta. E quanto menos quilómetros fizermos de automóvel, o que é, no fundo, a fonte do perigo, mais seguras serão as ruas. Isto está a ser cada vez mais vulgar, a OMS iniciou agora a segunda década pela segurança rodoviária e, neste momento, essa é uma das forças maiores em relação aos anos anteriores, quer dizer, em vez de focarmos na questão da segurança rodoviária mais clássica, já estamos a trazer elementos de saúde pública, porque é a OMS, não é? Portanto, questões ligadas à poluição, questões ligadas às relações climáticas e, portanto, começar a ter uma visão mais global da segurança rodoviária. E uma das questões importantes é a autonomia das crianças, que eu vos vou falar hoje, e sobre a questão do espaço público e das crianças. Bom, este slide, para quem já esteve no anterior, já existe. Vocês estão a ver uns riscos azuis um bocado estranhos? Não, não. Estamos a ver, sim. É, estranho, não é? O que é que é isso? Ok, bom, não sei o que é que significa, mas tudo bem. Deves ter utilizado em uma caneta qualquer para... Pois, em uma caneta qualquer, não é? Ficam com os riscos azuis. Portanto, o que é que se passou nos últimos 60 anos, diria, desde o advento do automóvel? Todos nós já mais ou menos sabemos o que é que se passou. Acho que há elementos importantes e também para vocês... E eu sei que estou aqui a falar com pessoas que já trabalham nesta área, portanto, também isto não é grande novidade. Eu não sei, não conheço todas, todas as pessoas, mas quase todas. E, portanto, acho que é importante. Por exemplo, recordo-me que eu comecei a falar muito nos dias da memória das vítimas da estrada sobre uma estatística que é morrem o equivalente a 10 jumbos por dia em todo o mundo, ok? De pessoas, e isso é impressionante. Imaginem que estariam num mundo em que acendessem no telejornal à noite, não é? E tinha caído um avião na Malásia, outro no Brasil, outro nos Estados Unidos. Dez aviões por dia, todos os dias. Como é óbvio, no dia a seguir não havia aviões. Ninguém ia andar de avião e não ia haver aviões a descolarem, não é? Portanto, isso deu uma tragédia imensa. O vírus já fez esse serviço? É, o vírus já, já, já. Nós estamos quase num milhão, mas ainda não chegou a um milhão vírgula quatro, que é mais ou menos o que está à espera que seja este ano. Bom, este ano, por causa do vírus, é capaz de ter poupado bastantes vidas em termos de segurança renoviária, não é? Bom, mas em relação às crianças, em particular, há uma história, portanto, a história é, no fundo, que as crianças desapareceram das ruas da cidade, as crianças foram um pouco banidas e foram colocadas em reservas, não é? Dos parques infantis, tem uma série de regulamentos complicados, e, portanto, já não há brincadeiras de rua como havia antes, mas, no entanto, em termos de enfrentar as escolas e às creches, permitimos velocidades gestivas, carros mal estacionados, em cima do passeio, etc., e que 90% do espaço do tráfego estacionário é reservado ao estacionamento, ok? Portanto, isso é o que as pessoas observam, e muitas vezes as pessoas não observam isso nas ruas, mas, se começarmos a olhar com olhares de dever, vão ver isso. E o regulamento de tráfego, estávamos a falar agora do RST, o regulamento de segurança e tráfego, foi escrito, durante os anos, grande parte dele foi escrito e desenhado para os automóveis, e há quem diga, e eu concordo, que, se calhar, mesmo o código da estrada e o regulamento de segurança e tráfego, se calhar devia ser mais um código da mobilidade, ou um código de cidadania e mobilidade, em vez de ser um código da estrada, puro e simples, porque, aliás, foi essa a grande mudança no último século também. Foi que, quando se fez o código da estrada em quase todos os países, Portugal inclusive, o grande preocupação era as pessoas irem de cidade para cidade, era aí que se morria, e quando que, em Portugal, nas últimas duas décadas, o grande drama e as grandes vítimas e o problema é, essencialmente, dentro de zonas urbanas. E, portanto, alguns países estão a introduzir o código da rua dentro do código da estrada, de maneira a que haja regras de convivibilidade dentro das zonas urbanas, que faz todo o sentido. Isto também, de certa forma, as pessoas não sabem, mas, por exemplo, mesmo os sinais de trânsito, se tiverem a fazer de sinais de trânsito para zonas históricas, é possível usar uns mais pequeninos, não é? Portanto, isso é uma das coisas que eu trabalhei ontem, estive a falar com um arquiteto sobre isso, e é possível usar sinais de trânsito mais pequeninos para zonas históricas ou zonas urbanas. E, portanto, o que é para reter aqui é que os carros são uma enorme fonte de perigo para as crianças e para todos, não é? Portanto, isso é importante e é isso que distingue a segurança rodoviária clássica, em que nós, por exemplo, ensinamos as crianças a atravessar a rua, ensinamos as crianças a ter cuidado, etc., enquanto que a Estrada Viva e os seus associados acreditam que devemos é que concentrarmos na fonte do perigo e que é os condutores de automóveis e os automóveis, portanto, porque estão a conduzir, no fundo, uma potencial arma letal. É interessante, e isto não é do seminário anterior, mas algumas pessoas já conhecem estes slides, é interessante perceber que isto foi devagaroso, não é? Isto é um slide de 1922 e já havia um alerta para que, isto é um cartoon, não é? Publicado por um jornal americano e já havia um alerta para que as crianças, que as crianças estavam a perder espaços para brincar. E reparem que, na altura, ainda havia muitos poucos carros, ainda havia muito espaço em cidades como Portugal. Se perguntarmos aos nossos pais, até aos anos 40, 50, 60, ainda havia espaço para jogar futebol na rua. Só para também vos dar uma nota histórica interessante, a primeira peão que foi atropelado pelo carro foi em 1863, creio eu, e foi uma senhora que ia à Feira de Londres e foi atropelada, segundo o juiz, à velocidade furiosa de 18 km por hora. E o juiz, nas suas alegações finais, disse que era uma vergonha e que nunca deveria ser permitido, que aquele acontecimento nunca deveria acontecer mais na história da humanidade. Bom, estamos num milhão e vírgula três pessoas. Há um livro que é o Norton, o livro do Norton, que é sobre Fighting for Streets, que é um livro muito interessante, também está online, ou se me quiserem podem pedir, e tem um pouco esta história. Outra coisa muito interessante, também já nesta altura, eram as campanhas para fazer com que as crianças não brincassem na rua. Portanto, eram crianças para assustar os pais, para que as crianças deixassem de usar a rua, ficassem em casa, ou ficassem dentro de jardins, ou dentro dos tais parques infantis. E isto, claramente, era uma campanha e muitas vezes subsidiada pelos próprios automóveis-clubes. Há um slide que eu, por acaso, esqueci-me de pôr aqui, mas há um slide do Chiado, em que diz para os peões usarem os passeios, e, portanto, havia campanhas, e foi pago pelo Automóvel Clube Portugal. Bom, saltando-se para o que se passa agora, esta rua, por acaso, já tem pilaretes, mas há muitas e demasiadas ruas em Portugal que são assim, e o que eu digo sempre neste slide é que este pai que está aqui, que não tem carro, e que está a levar os seus filhos à escola, está ou zangado, ou com vontade de também ter um bonito carro azul para fazer o mesmo. E, portanto, isto é uma falha da democracia, é uma falha do nosso poder local, da nossa polícia, que não pode acontecer, e, portanto, nós muitas vezes toleramos e não vemos este tipo de situações facilmente. Bom, o que é que se passou foi que as nossas cidades passaram a ser quase uma monocultura de espaços rodoviários, ok? E isto, quem sabe também um bocadinho de agricultura, ou que lê um bocadinho de agricultura, percebe que as monoculturas acabam por secar e acabam por levar a que os terrenos se tornem cada vez menos produtivos. O que se tem descoberto nas últimas duas décadas é que as cidades que apostam num bom equilíbrio, não é? Entre as atividades humanas, de cafés, planadas, espaços de brincadeira, música, etc. E espaço rodoviário acabam por ser cidades mais prósperas, mais ricas, etc. Portanto, mesmo do ponto de vista económico, faz sentido não ter uma monocultura. Porque a monocultura o que se faz é que as pessoas depois fogem da cidade e vão viver para os subúrbios, não é? Vão viver para São Marcos, vão viver para fora da cidade e depois a cidade acaba por se degradar ainda mais. Uma coisa interessante é este gráfico de outro projeto que mostra como é que, em termos culturais, também esta cultura do automóvel está bem entranhada. Vamos ver se eu consigo desenhar. Não, não consigo desenhar. Vejam aqui, em termos de viagens, numa cidade típica, Lisboa não andará muito longe disto. Está um bocadinho diferente. Lisboa está a roda dos 17%, 18% de peões, carro está um bocadinho mais, transporte público bastante mais em Lisboa. Mas se pensarmos numa cidade destas, isto é uma cidade que eu acho que poderá ser na Áustria, porque isto é um projeto austríaco, e se formos analisar os anúncios que estão a dar na televisão, os anúncios que estão nos jornais, etc., vejam o espaço que os anúncios existem para o automóvel. E se formos fazer uma amostragem dos brinquedos que as crianças usam, em casa ou em lugares públicos, vejam que também o automóvel está muito mais presente do que propriamente as viagens. Portanto, há muito poucas crianças a usar autocarros, menos do que, de facto, são usados na sua vida real. E, portanto, esta aculturação e habituação das crianças é uma realidade. No fundo, estamos a fazer com que as crianças se tornem automobilistas. à cama e depois a estrada viva têm chamado a atenção, por exemplo, que as escolas de ensino, aquelas mini-escolas de ensino, de educação rodoviária, para começarem a usar, pelo menos, bicicletas, que a maior parte, nos últimos anos, já o está a fazer, mas, se pensarem um bocado, aqui há 10, 15 anos, usavam carrinhos com pedais e, portanto, para as crianças aprenderem a andar de carro e, no fundo, a trabalhar um pouco essa mentalidade do automobilista. Bom, isto é Lisboa, esta rua ainda está assim, isto foi uma passadeira onde morreu uma criança há bastantes anos, mas continua assim. Esta fotografia já tem bastantes anos, mas eu passo por aqui, na Avenida de Ceuta, há um bairro do lado de lá, há uma escola do lado de cá, portanto, as crianças têm que passar de um lado para o outro e os carros aqui andam para cima de 50 km por hora. É um ambiente terrível e, como já disse, morreu uma criança. E, portanto, é este tipo de ambiente e estão a ver a quantidade de carros em cima do passeio, desordenados, etc., que acaba por ser este ambiente rodoviário que nós temos e que a Estrada Viva tem vindo a combater e os seus associados têm vindo a combater nos últimos anos. Bom, o que é que é preciso ter presente em relação às crianças em meio rodoviário? Temos que perceber que as velocidades e as distâncias percepcionadas pelas crianças até aos 12, 11, 12 anos não é o mesmo que um adulto e, portanto, é preciso ter cuidado quando dizemos que a responsabilidade é de todos, quando dizemos que a responsabilidade é partilhada. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de mensagem porque estamos a comparar os peões que temos idosos, crianças, sem ter uma perceção correta das velocidades e das distâncias com condutores que são treinados para o fazer e têm, inclusivamente, exames médicos para renovar a carga. Portanto, não são questões comparáveis. e as crianças também não conseguem atribuir ruídos a uma direção, isto é, muitas vezes as crianças têm esse problema, se ouvirem o ruído um adulto sabe de onde é que ele vem imediatamente, vira o rosto ou olhar para onde vem o ruído enquanto que as crianças podem ficar um bocado baralhadas e demorar mais uns segundos que podem ser fatais. Têm muito mais dificuldade de concentração e de atenção, isso é normal, todos nós somos crianças e também tenham em atenção que quando eu falo aqui de crianças também estou a falar muitas vezes de idosos, pessoas com mais de 60, 70 e em cidades europeias e portuguesas cada vez com mais idosos. Têm um campo de visão 30% menor que adultos, a altura do corpo é menor, aliás, isso é muito frequente crianças serem atropeladas porque são tapadas por automóveis, isto é, saem do meio dos automóveis e o condutor não vê e portanto, por isso é que é muito importante em zonas residenciais haver velocidades de 30 km por hora e não têm consciência do perigo. Isto parece uma lá paliçada mas é óbvio que as crianças não têm exatamente a consciência das questões do perigo por tudo o que dissemos acima estão em situações muito mais perigosas do que um adulto condutor ou peão, etc. Bom, este conjunto de coisas é muito importante para perceber que de facto a ideia da responsabilidade partilhada deve ser questionada e é uma questão que está muito enraizada nas nossas instituições que a responsabilidade é de todos, todos devem contribuir para a segurança mas atenção não há peões que atropelam automóveis e de facto não é eticamente correto estar a pedir responsabilidade a crianças e a única maneira de resolver este assunto seria uma forma um bocado violenta seria recolher obrigatório ou pelo menos dizer que só as crianças só poderiam sair à rua com acompanhamento de adultos até aos 10, 12 anos. Como nós não queremos viver ninguém quer viver numa sociedade dessas temos que se calhar rever esse conceito de responsabilidade partilhada. A outra questão muito importante é a questão da autonomia com doenças psicossomáticas. Tem aqui a roxo as crianças que vão a pé para a escola e a amarelo ou laranja as crianças que são levadas de carro para a escola. Portanto podem ver que em todos os fatores doenças, depressão, sentimentos de medo agressividade hostilidade as crianças que vão a pé para a escola têm índices bastante menores do que as que vão de carro. Portanto isto são estudos que já foram feitos e isto consegue desistar. Aliás já agora deixa-me ver bom a questão também importante e que também vem no folheto é onde é que as crianças preferem brincar ok? isto há aqui duas cores jardim infantil formal e área residencial que é a rua informal e reparem que para andar de bicicleta ciclo trotinete etc eles preferem o espaço informal da rua para brinquedos de casa também preferem o espaço informal da rua só de facto no balô e se escorrega obviamente que eles sabem que esse tipo de equipamento existe em espaços formais e portanto preferem usar esses espaços formais mas todos os outros brincar com giz brincar com jogos de grupos com jogos de bola jogos inventados etc são a preferência é o espaço informal da rua contradizendo toda aquela campanha que durante décadas foi feita para que as crianças não usassem a rua a outra questão que também já apresentei no seminário anterior é a questão também neurológica da importância do exercício físico da atividade física e do andar a pé e do andar de bicicleta no cérebro e isto os professores também podem notar isso que as crianças que chegam à escola e à sala de aula levadas de carro estão ainda meios adormecidos enquanto que as crianças que vão a pé já estão muito mais ativas e até um pouco mais já cansadas e já tiveram a sua atividade e portanto não acordam na sala de aula e temos aqui dois dois scannings cerebrais um depois de estarmos sentados isto é para adultos também e é válido para crianças depois de estarmos sentados 20 minutos em silêncio com pouca atividade cerebral e depois de estarmos 20 minutos a caminhar aliás um conselho que vos dou que eu também faço é se quero pensar numa apresentação que tenho que fazer ou num paper que tenho de escrever e que não tenho inspiração uma das melhores maneiras é irmos caminhar no nosso bairro à volta uma das coisas importantes é usar o poder visionário das crianças para a transformação do espaço público isso é uma das coisas que a APSI tem usado muito a própria ACAM com professores também tem usado muito de maneira a fazer trabalhos com as crianças a GAR também tem feito projetos no último ano sobre isso e vamos falar nisso no próximo seminário mas no fundo é usar as crianças para muitas vezes resolver problemas que são difíceis para adultos resolver eu conheço projetos que se usou as crianças como para resolver situações em que os adultos não conseguiam chegar a acordo isto é temos uma praça por exemplo em frente à escola ou no bairro em que há adultos que dizem que querem que fique para estacionamento outros adultos querem que se tirem os carros todos e há experiências que já acompanhei pessoalmente em que se chamam as crianças e as crianças chegam a uma solução e tentam chegar a um compromisso entre os pais que estão desavindos e acabam por chegar a uma solução mais facilmente que os outros a outra coisa muito importante é os contactos sociais aquilo que se chama o capital social em ruas em que há pouco tráfego que é o verde claro e as ruas em que há muito tráfego que é o verde escuro o número médio de amigos é menor nas ruas com muito tráfego o número de viagens partilhadas com amigos sem supervisão isto é as crianças irem a pé para a escola é muito maior nas ruas com pouco tráfego e a média dos contactos sociais com os pais também é muito maior quando há pouco tráfego no bairro ou na escola à roda da escola isto também é um estudo que já foi feito várias vezes é um estudo já um bocado antigo mas já foi repetido em muitas cidades e confirma sempre sempre a mesma questão aliás quando trabalhamos com a APSI em projetos do BipZip uma das coisas que poderia ser engraçada e que já foi sugerida algumas vezes era saber quantos contactos telemóvel os pais têm de outros pais no início do projeto e depois de fazermos Pedibus e Serpente Papaléguas etc perguntar fazer a mesma pergunta no fim do projeto quantos contactos é que têm sociais e no telemóvel até números de telefone é que os pais têm e eu desconfio que ao fim de projetos como Pedibus etc e BikeBus há muito mais pais com contactos do que antes do projeto era este slide que eu estava à procura e que acho que devia estar um bocadinho mais atrás mas houve um projeto que eu fiz com a GoBanking aqui há uns anos em que se pediu para as crianças fazerem desenhos e depois porem fazerem um desenho do percurso casa-escola eu nem vos vou dizer há uma que vem a pé para a escola e o outro exemplo é que vai de carro para a escola obviamente já perceberam qual é que vai de carro para a escola e vejam que em termos de detalhes da natureza das cores etc e portanto o desenvolvimento psicológico da criança é bastante diferente se for de carro ou se for a pé para a escola e isto são gráficos que deveriam assustar qualquer pai e acho que deveriam ter muito mais divulgação do que tem hoje bom aqui chegamos ao Covid e ao confinamento e ao projeto que agora a Estrada Viva começou com a APSI a APSI é o promotor do projeto e nós somos os parceiros e é fazer no fundo ruas dentro do bairro para criar ruas para brincar e aí vamos ter oportunidade de falar mais sobre esse projeto para a semana que vem mas só para vos dizer o seguinte quer dizer há um pedagogo italiano que é o Tonucci que tem escrito muito e falado muito sobre o perigo e que as crianças estão de facto a sofrer muito sobre nestas situações de confinamento e portanto é muito muito importante que as crianças tenham espaço público seguro para brincar para vir para fora várias horas por dia acompanhadas ou não por adultos etc e portanto é nessa transformação das ruas para ruas seguras que é muito importante fazer também é muito importante e não sei se temos algum professor aqui presente que em termos de comunidade escolar também comecemos a usar a rua e sair para fora das portas da escola para começar a fazer jogos por exemplo temos aqui um exemplo de uma aula de matemática em que se usa a rua para para fazer uma brincadeira de numérica de contas de multiplicar dividir etc e portanto em vez das crianças estarem com máscaras dentro da sala de aula muitas vezes acho que neste período de confinamento o espaço público e a rua devia ser muito mais usada e para isso devíamos ter muito mais programas de fechar ruas à porta da escola para o tráfico motorizado e portanto é esta a mensagem importante também deste seminário que é usar a rua como uma extensão da escola espaço para brincar e um laboratório vivo de novas distribuições de espaço público por isso mesmo é que a Estrada Viva enviou para câmaras com cidades com mais de 20 mil habitantes a proposta de criar ruas vivas isto é ruas em que se fecha temporariamente um sábado à tarde uma sexta à tarde como eles quiserem fazerem ruas fechadas para as crianças brincarem não recebemos grandes respostas e vontade disso mas fica já aqui também se houver pessoas das câmaras municipais que estão aqui também nesta conversa para para fazer este tipo de ruas a Câmara de Lisboa já tem um programa semelhante e portanto também de certa forma respondeu ao apelo que fizemos estas ruas vivas podem ter isto é um exemplo de um parco isto foi uma ação em que eu participei estão a ver que era ali mais novo e foi feito no Parque das Nações em que durante uma semana fecharam uma rua e fizeram brincadeiras de rua estão a ver com giz no chão etc e houve conversas informais entre os pais como fazer a rua mais amigável das crianças etc é muito importante começarmos a pensar e isto são experiências são muito importantes estão a ver aqui um atravessamento pedonal que de repente tem totalmente outro aspecto quando é usado por crianças e portanto se nós começarmos a desconstruir a rua nem que seja uma vez por semana vamos começar a ter experiências diferentes e começarmos a ver a rua de uma forma totalmente diferente ruas revivas devem ser ruas sem carros obviamente podemos fazer parking days isto é transformar parkings em parklets ou pequenos jardins ou pequenas zonas para convívio podemos fazer festas de aniversários eu fiz agora aqui com a Sandra e com a macaquinha chinês fizemos uma uma conversa com a junta de freguesia agora não está me a faltar o nome mas eu sugeri na altura uma coisa engraçada que houve uma cidade creio que italiana em que dava o direito de uma criança no seu dia de aniversário fechar a sua rua ok interessante uma cidade pequena em que fez essa essa pequena brincadeira durante um ano ou dois ou três não sei exatamente qual é a situação do projeto deve ser regular semanas de mobilidade santos populares etc permanentes durante o horário escolar eu acho que era importante que houvesse durante o horário escolar possibilidades da escola vir cá para fora como já disse ter medidas de acalmia de tráfego dentro do currículo escolar portanto os professores também explicarem que a questão da velocidade do automóvel não é uma fatalidade temos o urbanismo tático que são medidas temporárias e baratas feitas com pequenos objetos etc aliás 1,2,3 uma caquinta chinesa é uma associação que também faz esse tipo de exercícios que transforma espaços com objetos que estão enfim que se vão apanhando por aí e podemos trabalhar fazer trabalhos de casa e trabalhos de grupo com o espaço público circundantes da escola as atividades em zonas residenciais junto das zonas de escola podemos fazer homizones espaços partilhados etc porque inclusivamente desde o último código da estrada que foi revisto em 2014 já há a possibilidade de fazer zonas partilhadas temporariamente é uma discussão a ter de facto a ANSR pode não permitir mas com autorizações camarárias e com polícias etc e com a devida segurança se calhar vamos ter que começar a informalizar este tipo de autorizações que são geralmente muito burocráticas as ruas deverão ser também formas de arte para trabalhar urbanismo arquitetura para a maneira que as crianças também comecem a pensar a rua de uma maneira diferente isto é um slide meu em São Paulo em São Paulo fecha-se a Paulista que é no fundo a Avenida da Liberdade de São Paulo e vejam que é uma festa completa todo o domingo com crianças a brincar a saltar a corda neste caso portanto há muitas muitas experiências em todo o mundo em que estão a fazer isto e o Covid é no fundo a grande oportunidade para lá chegarmos uma experiência que eu acho que já vos apresentei da outra vez foi há bastantes anos com mais dois ou três pessoas estavam uns contentores de reciclagem naquele espaço verde que estão ali os contentores foram retirados puseram aquelas baias e a ideia era criar um lugar de estacionamento e nós decidimos fazer um espaço relevado compramos no Hortes de Campo Grande fizemos um espaço relevado às quatro da matina e ficamos da pessoa que morava desta janela onde estamos a tirar a fotografia ficamos a observar como espiões o que é que ia acontecer durante o dia àquele espaço relevado e para nosso espanto aconteceu isto e aconteceu piqueniques houve pessoas que fizeram piqueniques neste espaço etc e mais engraçado ainda foi que houve um artigo de página inteira no público um artigo de meia página no Diário Notícias enfim foi uma grande algazarra a SICA teve aí e foram visitar este espaço e nós muito secretamente fomos apreciando o que é que as pessoas conviviam com o espaço portanto este tipo de coisas é o chamado urbanismo tático há muito material de urbanismo tático na net portanto façam e sejam malandros sem porem ninguém em perigo mas brincadeiras inocentes são sempre bem vindas e acho que é algo que nós temos que começar a fazer cada vez mais esta senhora que está aqui foi entrevistada pela TVI e ela disse na TVI agora só falta aqui uma piscina e portanto bom vou terminar agora no próximo minuto só para vos dar agora uma ideia do que é que vai acontecer no próximo webinar vai haver uma apresentação da ACAM sobre o Serpente Papaléguas a dizer um bocado mais de promenor do que é o Serpente Papaléguas ou um projeto para escolas mas a APSI vai falar e eu também como a ACAM vamos falar sobre os projetos que houve já do BipZip o SIGAPÉ o Bairro Ruas com Bairro foram com colaborações da ACAM mas o Brincapé é da APSI e portanto a Sandra Nascimento que é presidente da APSI vai falar sobre estes projetos dedicados especificamente sobre a criança O Fernando Moital Dagar ainda não me respondeu mas já o convidei para falar sobre um projeto muito interessante de Dagar em que ele também fez um projeto subsidiado pelo Fundo Ambiental para escolas em Évora fizeram estes andarilhos e fizeram uma coisa muito interessante as crianças aqui estão a pôr o local de residência no mapa na fotografia aérea e depois discutiram e ele vai explicar para a semana o que é que consistiu este projeto Último slide ou penúltimo acho que ainda há um sobre o COIS basicamente é se trabalham em câmaras municipais por favor não tenham só reuniões a falar de carros e tráfego porque no fim é o que vocês acabam por projetar as ruas é para carros e tráfego portanto isto é uma frase feita mas funciona chamar novamente a atenção que é uma download de uma brochura que eu vos vou mandar por e-mail chama-se 20 boas razões para transformar as ruas de bairro é uma brochura que tem cerca de 20 ou 30 páginas tem muitos exemplos tem muito texto que vocês depois podem usar nas vossas formações se forem professores etc e foi traduzido por mim pela estrada muito obrigado foi um bocadinho mais hoje eu estava à espera de meia hora não usei 40 minutos temos um quarto de hora podemos agora também passar um bocadinho das 16 e estejam agora à vontade para abrir o microfone quando quiserem e intervir fazer perguntas etc eu sem ouvir nenhum feedback eu podia estar a falar ter estado a falar aqui totalmente ouviram-me tudo digam alô sim agora sou eu Mária mas não sei se mais alguém também estou aqui ok ok pronto eu só estava a chamar a atenção para a minha solidão porque eu estava aqui a falar a falar a falar isto podia estar desligado eu estava aqui a tentar ativar o meu som e demorei mais tempo do que era suposto ok pronto era só isso só queria a confirmação que pelo menos ouviram tudo e ouvimos quero agradecer a partilha pronto e foi bastante interessante comei aqui algumas notas principalmente da última parte que referiu do urbanismo tático que é o que eu também estou a estudar certo muito bem quero desenvolver e estou desejosa de ler o pdf que enviou-os por e-mail antes da reunião muito bem tanto teve não outra não é então tive ok pronto aliás eu aqui há uns anos para aí já para aí há 7 10 anos fiz uma tradução há um conjunto de volumes urbanismo tático 1 urbanismo tático 2 urbanismo tático 3 estão se está interessado neste assunto o urbanismo tático 2 não sei porquê pediram-nos para traduzir para português e eu em conjunto com mais 3 ou 4 pessoas traduziu e há um volume em português urbanismo tático 2 portanto se puser no google urbanismo tático 2 encontrará em português e foi traduzido por mim mais 3 ou 4 pessoas ok até porque eu gosto de ter sempre a referência dos links porque se fizer algum documento em vez de estar a juntar o pdf faço a referência logo ao link muito bem então eu quando mandar às pessoas que estiveram na reunião posso mandar os links para o mundo porque assim faço logo a referência não fica só na nota bibliográfica mas fica automaticamente o texto é mais fácil para quem quiser porque é que está interessado neste tático já agora a perguntar porque estou a estudar a mobilidade das crianças e a utilização dos modos suaves certo e acho esta ideia interessante para conjugar com esse tipo de mobilidade muito bem sim sim aliás eu estive a escrever um capítulo para um livro que vai sair sobre o urbanismo tático e basicamente foi uma questão interessante em 2002 portanto já há 20 anos começou o Sparking Days feito por um pouco como nós fizemos não é? um pouco ilegalmente às escondidas etc e depois o que se passou foi que depois durante a crise de 2011 2009 2009 2011 as cidades em todo o mundo ficaram com muito pouco dinheiro e começaram a fazer duas coisas uma foi a dar a pessoas a ONGs para fazerem urbanismo tático isto é em vez de fazerem projetos de 50 mil euros 100 mil euros começavam a dar mil euros ou dois mil euros para ONGs fazerem pequenas intervenções de urbanismo tático e que serviam como demonstração mas também começaram elas próprias a usar o urbanismo tático por exemplo a cidade de São Paulo tem um muito bom manual de parklets que é também algo que é talvez uma das coisas mais conhecidas do urbanismo tático neste momento a bicicultura também tem um projeto de parklets subsidiado pelo Fundamental e portanto também é algo que pode haver sim acho interessante para além de falarmos da deslocação que a mobilidade normalmente refere-se a ir de um ponto A ao ponto B o próprio fruto da via das ruas públicas pelo peão nomeadamente pelas crianças acho interessante também desenvolver paralelamente aliás a questão dos parklets também pode servir muito quer dizer as avós etc podem se sentar e a criança por exemplo está a brincar no passeio não é? portanto é uma maneira é seguro e dá para usufruir exatamente tá? mais alguém? nada Mário eu tinha uma pergunta boa tarde obrigado para a apresentação eu já tinha eu tinha visto a primeira mas não ou seja não pude estar focado só a ver a apresentação e portanto foi bom foi bom relembrar algumas coisas tinha uma pergunta que é a seguinte ou seja estamos infelizmente cada vez mais outra vez em modo de pandemia e com os parques infantis encerrados vocês têm ideia de algum instrumento de urbanismo tático ou outro que se possa implementar nestas ruas fechadas que vocês propõem fazer que seja seguro ou seja porque a pandemia é uma ótima desculpa para nós avançarmos mais rapidamente com este tipo de soluções é uma oportunidade mas existe a questão sanitária que nós temos que dar atenção ou seja temos que propor para as crianças brincarem durante este tempo em alternativa aos parques infantis ou mesmo espaços encerrados onde não podem estar a brincar ou não é seguro brincarem na rua que tipo de dispositivos eu estou-me a lembrar tipo jogos da macaca coisas do género é que vocês já implantaram noutras ocasiões mas que sejam que respondam a esta pergunta ou seja que sejam mais seguros porque não envolve a criança agarrar com as mãos ou qualquer coisa do género que tipo de dispositivos é que podem ser instalados neste tipo de intervenções que sejam à prova de Covid ou qualquer coisa não sabemos o que é que é exatamente mas eu vou falar um bocadinho sobre a proteção da rua e o feixe da rua dos carros e depois se calhar a Liliana se me está a ouvir talvez porque ela ouve pode ajudar sim pode ajudar sobre isso porque eu também conversei muito com ela sobre queríamos fazer ajuda já foi cancelado enfim portanto ela tem uma história para contar porque enfim já houve a APSI já fez ruas para brincar no passado e portanto a Liliana poderá ter mais coisas para contar eu só para vos dizer que para já o que é muito importante é preferencialmente fechar a rua ao carro ou pelo menos reduzir as velocidades de maneira que só moradores é que entram e saiam quem está estacionado por exemplo porque é um bocado às vezes difícil tirar todo o estacionamento para fechar a rua não é? e portanto pode haver essa tolerância de quem quiser ir estacionar ou quem quiser tirar o carro pode fazê-lo mas terá que ir a velocidades bastante baixas e para isso seria bom haver obstáculos movíveis que façam gincanas etc para que as velocidades dos carros e para que os carros isso pode ser feito quase com brinquedos ou com obstáculos um bocado informais de maneira que se faça a gincana em que os carros pelo menos no início haja uma gincana e no fim à entrada na rua haja uma gincana e a meio da rua haja uma gincana isto é que não haja um percurso reto muito comprido para o caso de a rua não ser fechada e se conseguir que é o ideal mas nem sempre é possível para isso para fazer este tipo todo de questões é obviamente preciso a colaboração pelo menos da Junta de Freguesia da Câmara Municipal e obviamente também se calhar a Polícia Municipal ou a Polícia de Segurança Pública e isso geralmente essas instituições ou a Câmara ou a Junta de Freguesia pode contactar ajudar etc claro que o problema é às vezes a questão burocrática portanto mas não quer dizer fechar uma rua em urbanismo tático por iniciativa própria pode dar problemas e vocês poderão ter uma visita da Polícia e estar a fazer uma coisa ilegal não é? estar a fazer um parking day de forma ilegal já é mais ou menos aceitável não é? aliás há coisas muito engraçadas não é? houve alguém houve pessoas que nos primeiros parking days que ocupava o lugar de estacionamento e depois ia à Polícia dizia que não podia ser e depois eles diziam ah mas porquê que não pode ser ah porque tem que pagar o parquímetro então eles punham moeda no parquímetro e ficavam ali sentados não é? portanto enfim há uma brincadeira que se pode ir questionando a maneira como se usa o espaço público mas Liliana conta lá as nossas aventuras e tuas e dá a possível pronto o fechar das ruas sim acho que nós temos agora há pouco tempo aqui a fazer as play streets quando estavas a falar da talk que nós realizámos também estávamos a fazer as play streets e portanto estas play streets já foram assim mais organizadas e portanto houve aqui de facto a intervenção quando estavas a falar da junta de freguesia e de facto é preciso ter cuidado quando a gente fecha ruas porque um fecho de uma rua sem ser autorizado tem inclusive uma multa que pode ser na ordem dos 600 euros e portanto é preciso ter estes cuidados mas acho que há sempre este contacto e é sempre bom envolver a junta de freguesia até porque quando se faz este tipo de coisas quer-se que isto se passe a ser permanente e portanto haja um envolvimento das ordens das organizações que depois podem dar continuidade esta preocupação eu acho que se calhar se espreitar o site do BrincaP nós temos lá publicado as recomendações fizemos um cartaz com recomendações agora por causa desta questão do brincar na rua da pandemia e quando nós falamos em brincar na rua não temos de estar a falar na estrada só portanto esta é a questão da estrada como o Mário dizia poderá acarretar aqui mais complicações e poderá ser mais difícil mas pode-se fazer e é interessante se fazer e só dizer também que nós estamos muito brevemente vamos publicar lá no site do Facebook e no site nas redes do BrincaP do projeto do BrincaP uma toolkit para se fazer playstreets e também para se fazer pop-ups mas como tu dizias Mário o mais simples se calhar é começar também por ativar o espaço que não é da estrada mas também ativar a rua em si e ativar a rua em si não tem que ter estas burocracias todas envolvidas e podem ser feitas coisas simples como levar um conjunto de materiais para a rua e neste caso poderá haver este cuidado prévio de desinfetar mas poderá haver um chamamento apenas para se estar num determinado espaço e cada criança levar os seus materiais se cada criança levar a sua bicicleta trotinete patins skate o que for a sua brincadeira a sua corda o seu elástico quer dizer a sua brincadeira isso é possível de se fazer e pode sempre os adultos que estiverem envolvidos poderão ter sempre assim como nós costumávamos levar as toeditas para os bebês para algo imprevisto nós agora temos mais um mecanismo que temos de trazer na mala que se calhar é o desinfetante e que havendo necessidade de haver aqui trocas e se não fizermos parte do mesmo conjunto podemos desinfetar os materiais que temos e portanto acho que é possível acho que é importante se fazer e há esses recursos se procurar no facebook por brincapé.comunidade terá lá já alguns exemplos de algumas coisas que já foram feitas e que poderão facilitar não sei se me estou a esquecer de alguma coisa não a questão dos dias por exemplo é importante porque eu acho que fazer mesmo que seja fora da rua eu acho que poderá dar algum se for espaçoso eu acho que poderá sim estou-me a recordar aqui nós tivemos a fazer umas ativações assim um bocado a gente chama os pop-ups assim muito em forma de provocação nós começámos ali no jardim de Santamaro houve uma altura que fomos lá fazer uns desenhos no chão deixámos umas perguntas deixámos o giz por lá perdido montámos por lá umas brincadeiras que deixámos ficar para ver como é que a coisa pegava um bocadinho como a provocação que tu fazias no parklet e foi interessante porque as pessoas se começaram a envolver houve um dia que levámos por exemplo o carrinho de rolamentos e deixámos por lá e houve logo quer dizer aquilo para as crianças é uma delícia e portanto há certas coisas que fomos deixando ficar e nós neste momento temos um caixote de material solto que é deixado lá e que as famílias podem chegar e podem utilizar esta questão da higienização a gente pode sempre higienizar os produtos antes de os utilizarmos como quando vamos ao fazer desporto quando vamos ao ginásio nós vamos utilizar o equipamento a gente higieniza o equipamento e utiliza aqui neste conjunto de material que nós deixámos no quiosque é uma caixa que está lá com o material e que a gente é curioso quando a gente chega lá ver que foi mexido portanto o tacho já não está exatamente como estava da última vez já está com terra portanto quer dizer que as crianças foram utilizar aquelas coisas para brincar e portanto é importante levar-se material e fazer-se estas provocações é estar na rua eu acho que quando a gente está na rua há sempre mais alguém que se disponibiliza para estar e para se juntar e para brincar muito bem mais alguém gostaria de perguntar ou fazer alguma comentária Olá António eu estou-te a ver ontem ontem tive uma deadline ontem tive uma deadline continuando andamos todos afogados em trabalho é mesmo assim diz é uma pergunta muito simples do ponto de vista neste caso de ativista que é de que forma com a vossa experiência é que é possível envolvermos as escolas para pequenos para estes projetos por exemplo de uma bolha de segurança à volta do recinto escolar em que envolve obviamente o acordo da gente de freguesia do departamento de mobilidade e de trânsito das câmaras municipais de que forma é que conseguimos dar motivação confiança e autonomia às escolas para terem finalmente esse espaço que é público reservado para eles Bom, os membros da Estrada Viva têm trabalhado com escolas há muitos anos a ACAM trabalha com escolas já há muitos anos tem feito muito trabalho com formação de professores a APSI também tem feito muito trabalho com escolas nos BIP-ZIP etc a GAR também está a fazer muito trabalho com escolas e basicamente da minha experiência que tenho com escolas depende muito se há uma locomotiva ou um herói dentro da escola alguém muito interessada que depois motiva todos os outros isso é um elemento fundamental se nós tivermos um desinteresse geral e devo dizer muitas vezes isso acontece porque os professores também estão muito ocupados têm currículos muito complicados como todos nós lá está estamos todos afogados em trabalho e se vem mais uma organização de fora a retirar mais coisas eles podem se desmotivar ou podem não se interessar imediatamente mas por vezes por vezes e com frequência encontramos sempre um ou dois professores dentro da escola que puxam a carroça e fazem coisas maravilhosas e extraordinárias e basicamente o que a ACAM tem feito durante anos e também depois com os BIP-ZIPs com a APSI era fazer com que as crianças trabalhem o espaço público não é? e portanto é importante se calhar dar ideias para os currículos serem usados por exemplo a matemática se fizerem calcularem a velocidade dos carros calcular a média calcular o desvio padrão enfim por aí fora podemos medir medir a largura dos passeios enfim podemos trabalhar a noção de escala enfim há muitas coisas que podem ser parte do currículo escolar eu acho que isso é sempre importante para os professores terem a rua como material para o currículo escolar isso também pode ser um bom truque a outra questão é sempre importante é que as crianças depois produzam uma proposta e escrevam isto é treiná-los para serem cidadãos políticos de atuação política não partidária mas política com cidadania política isto é as crianças escreverem uma carta lá está a disciplina de português pode ensinar a escrever uma carta e como é que se dirige um presidente da câmara etc etc e haver uma entrega dessa carta ou desse baixo assinado ou dessa petição em conjunto ao presidente da câmara pode haver uma excursão de 10, 15, 20 crianças à câmara municipal para entregar a carta ao presidente da câmara portanto são um pouco esses truques que fomos aprendendo ao longo dos anos nem sempre é uma às vezes são grandes falhanços a questão por exemplo do pedibus ou do saque do bicicleta dos ciclo de comboios de bicicleta não sei agora qual é o nome que está mais na moda depende um bocadinho dos pais porque as pessoas também não podem acompanhar as crianças fora da escola geralmente não é essa a sua função e é difícil ativar os pais e portanto tivemos bastantes dificuldades com projetos com a APSI para fazer pedibus mas mais uma vez se a Liliana também quiser acrescentar coisas será bem-vindo obviamente ou outra pessoa qualquer vejo que a Joana Ivónia por exemplo também tem trabalhado com escolas acho eu olá Joana olá 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 tens trabalhado com escolas estamos a trabalhar com escolas sim o que é que tem efeito com escolas olha um pouquinho disso tudo mas a mais recente nós temos feito o ciclo expresso começamos a dinamizar o ciclo expresso em Aveiro já temos três linhas e meia ativas duas ativas uma a iniciar agora e uma ainda não está oficializada mas está a meio ok e portanto é uma iniciativa dos pais com o apoio da câmara com o apoio da câmara ou não não da câmara não não dos pais e da escola a escola também colabora de certa forma ou não é uma iniciativa dos pais começou pelos pais o que aconteceu foi nós baseámos-nos na iniciativa do ciclo expresso do Oriente e convidámos a Filipe e o João a virem cá com a iniciativa com o apoio da associação de pais para virem explicar como é que se organizava o ciclo expresso claro conseguimos alguns desses desses pais que estavas a falar que são mais envolvidos e que dentro da escola querem fazer alguma mudança e aí começámos a fazer o ciclo expresso das barrocas que já tem quatro anos três ou quatro anos e depois disso tem crescido a escola no início não tinha grande envolvimento tivemos o envolvimento da associação de pais ou o apoio da associação de pais mas não pedimos muito às escolas ou seja deixámos a escola direcção de lado o que é que acontece o ciclo expresso começa a ter grande visibilidade e a chegada à escola de várias crianças em bicicleta quando os outros chegam todos de carro tem algum impacto visual e começou a ter algum mediatismo nós fomos filmados várias vezes pela RTP pela SICA veio o público fizeram algumas reportagens saímos várias vezes em meios de comunicação social a escola começou a dar mais importância ao projeto o agrupamento começou a dar mais importância ao projeto uma das professoras fez uma candidatura pediu-nos autorização e fez uma candidatura à escola amiga da criança com o ciclo expresso e ganhámos o prémio a nível nacional da escola amiga da criança na categoria do envolvimento da comunidade certo então depois fizemos o evento cá em Aveiro vieram o prémio é gerido é organizado pelo grupo Leia e veio o Eduardo Sá oferecer o prémio às crianças estar com elas e mais uma vez teve também muito mediatismo o que ultimamente fizemos isto mais relacionado com a parte da mobilidade o que é que nós fizemos o grupo de pais que esteve envolvido também neste ciclo expresso apresentámos uma candidatura ao orçamento participativo de ação direta de Aveiro que foi a primeira edição agora durante este tempo pandémico ok para criar um projeto que nós chamamos rota segura para a escola com estes duas escolas estes dois casos piloto e ganhámos ficámos assim com foi com votações do público foi isso? votações do público fomos o projeto mais votado sim então agora vamos começar fizeram muita campanha tipo nos redes sociais isso foi por aí nós o que fizemos sim fizemos mas também todos fizeram e aqui em Aveiro todos fizeram sim todos fizeram e também uma coisa surpreendente é que além da rota segura que foi o projeto realmente mais votado houve muitos projetos relacionados com mobilidade também ok então houve mais dois projetos relacionados com a bicicleta em particular que também ganharam porque aquilo era até o orçamento terminar então conseguiram também conseguiram passar muito bom pronto e agora a rota segura para a escola é um projeto que nós estamos a começar estamos a começar agora o que é que é esse projeto essencialmente? olha a rota segura para a escola nós queremos começar primeiro a sensibilizar as escolas por esta necessidade que nós temos em criar rotas seguras para as crianças poderem ir para a escola a pé e de bicicleta então a nossa proposta é de tentar criar tentar não nós vamos criar as comissões escolares de mobilidade em que fazem parte pais auxiliares professores a direção e os alunos claro para que haja também um projeto de todos que nós consigamos trabalhar realmente com a escola e não só como um pedacinho para além de que muitas vezes os pais mudam de escola as crianças mudam de escola e o projeto não pode ficar por ali essas comissões vão fazer também um trabalho de identificação das rotas definição das rotas e depois o que vamos fazer é marcar as rotas de forma física horizontalmente e vertical também com as paragens do cicloexpress e do pedibus que se vai criar porque vamos fazer também nós já fizemos só com a bicicleta mas vamos fazer rotas também para ir a pé temos também previsto a colocação de estacionamento de bicicletas para as duas escolas e a criação de um perímetro de segurança em redor das escolas que é um grande problema que nós agora temos quer dizer temos agora e temos sempre mas especialmente agora nesta altura em que nós precisamos ainda mais espaço entre todos piorou não é? Temos menos espaço porque os pais estão estão a levá-los mais encapsulados nos carros e então acham que a criança tem que sair do problema durante a pandemia nós temos no caso da escola do Sebastião tem sido feito um apelo muito grande aos pais para estacionarem mais longe para deixarem os meados irem a pé pronto colocámos uma tela enorme não tão grande quanto aquilo que era necessário para pedir para que não estacionem no largo em frente à escola para que deixem as crianças irem os últimos 500 metros a pé para promover a utilização da bicicleta ou irem a pé para a escola isto tem sido um trabalho que está a ser feito além disso Isto é uma escola pré-escolar primeiro ciclo e segundo ciclo é outra Estou a perguntar isto porque a ACAM tem um índice de paternalidade isto é uma maneira de procurar antes ou tu estiveste nesse curso em que eu apresentei mas é para adultos mas depois com a APSI a ACAM fez com a APSI uma coisa para crianças não sei se também já tem acesso a isso Sim sim eventualmente nós vamos falar em breve que é para percebermos também como é que podemos fazer essa identificação das rotas porque há materiais que a ACAM tem e disponibilizou na altura do curso também que eu acho que poderão ser muito úteis para nós fazermos esta análise primária Joana deixa-me se calhar também só meter aqui a colher da conversa a propósito do CHP que o Mário falou que nós fizemos em parceria nós temos aqui uns materiais que se calhar depois podemos ajudar sim e depois falamos se calhar sobre isso porque há aqui uma um regulamento ou assim que nós fizemos e que poderá ajudar-vos é material que já está feito e que os poderá ajudar também a implementar o autocarro a gente chama autocarro humano CHP que é para não a gente utiliza sempre as terminologias estrangeiras em inglês e se calhar nós tentámos aqui implementar uma coisa mais portuguesinha mas depois é uma questão da gente falar no caso do comboio do Pedi Bus que não tem ainda nome no outro nós assumimos que era o Ciclo Expresso porque foi realmente o projeto que deu origem e então continua sempre o Ciclo Expresso que já toda a gente conhece no caso do comboio de pessoas ainda não tem nome realmente não é fácil nós denominamos Pedi Bus mas não é assim muito mas calhar pode ser um Cigapé ou um autocarro humano sim que é para nós falarmos assim uma linguagem mais a nível nacional eu acho que é interessante nós podermos fazer sim o caso do Ciclo Expresso se vocês forem ver o cicloexpresso.pt eu conheço eu conheço o projeto está já com uma rede nacional que é o nosso grande objetivo é criar a rede nacional de cicloexpressos portanto tem em Lisboa e depois ao Veiro pode ser que a gente consiga também ajudar em Alfragido a nível da Associação de Pais que eu estou também a tentar implementar umas coisas engraçadas mas pode ser que a gente consiga também fazer umas partidas acho que faz sentido estes projetos não terem cada um cada cidade tem um nome faz sentido haver alguns projetos que realmente se cruzam e se uniformizam trabalhar em rede depois os materiais também passam de um para o outro exatamente aqui no caso da rota segura nós também não tínhamos um nome mas é um projeto que realmente identifica muito bem aquilo que nós queremos fazer que é a rota segura para a escola e englobava as duas pode ser uma rota segura a pé pode ser uma rota segura de bicicleta também é um nome muito universal não é novidade nenhuma em Portugal em Portugal ainda é uma novidade mas não é novidade nos outros países que já é implementada há muito tempo pronto depois é a nível do que vocês também estavam a falar do espaço exterior e das brincadeiras nós também temos o grupo isto já fora da mobilidade também mas vamos aproveitando também para cruzar coisas temos as quartas de rua que é no fundo o brincar o brincar de rua mas na altura contatei a Associação e ainda não estava estruturada para dar apoio à criação de um grupo em Aveiro então nós começamos na mesma e então já tem dois anos todas as quartas encontram-se os vizinhos numa zona pública para brincar e jogarem a bola e trazem o material que quiserem mesmo durante a pandemia logo após o confinamento desconfinou-se aquela bolha de miúdos vizinhos e amigos e começaram a brincar naquele espaço e na Associação de Pais também temos estado a fazer um trabalho de apelo à criação de estruturas nós temos aquela escola específica escola das barrocas tem um espaço exterior muito grande e muito bom com árvores que até agora ninguém podia eram intocáveis ninguém podia subir às árvores nem pendurar um baloiço agora com esta desculpa pandémica já permitiram que os pais pendurassem umas cordas com os pneus e que tem sido fazem fila fazem fila fazem filas para os baloiços fazem pneus pendurados parece que não é nada mas é uma coisa incrível e no caso da Associação de Pais também estamos a promover o dia da aula ao ar livre que é agora no dia 5 de novembro os professores estão a aderir muito bem também estamos a preparar a horta e uma estufa que também tem para que eles possam perceber eu acho que eles agora começam a perceber e que há muito mais informação este ano por causa da pandemia novamente mas que há muito mais disponibilidade dos professores para fazerem aulas ao ar livre e atividades ao ar livre então vamos aproveitar mais a horta e a estufa que muitos professores não usavam no ano passado para que possam ser uma sala de aulas ao ar livre também pronto ok muito bom muito bom de saber porque eu também já não sabia o que é que se estava a passar a ver é uma coisa você tem que ficar a conhecer a casa da bicicleta também a casa da bicicleta mas já tem a casa da bicicleta ou como é que eu ouvi? olha eu estou na casa da bicicleta vai estar na casa da bicicleta mas vai abrir oficialmente no dia 31 ok Lisboa Lisboa e a Ana Ana para ela está a tentar há muitos anos enfim sim sim nós acompanhamos vamos trocando aí claro pronto vocês alugaram uma casa como é que foi? uma casa excedida? alugada alugada ok mas eu posso explicar tudo está bem está bem depois explicas como é que nós conseguimos ok nós estamos mais ou menos 5 minutos 4 minutos para além da hora porque começamos um bocadinho atrasados mais alguém quer dizer alguma coisa sobre estas intervenções passadas futuras mais alguém gostava de dizer mais alguma coisa? não? vamos fechar Rita Jacinto vamos esperar pelo próximo vamos esperar pelo próximo terá mais prático e terá mais coisas está bem? então obrigada Mário obrigada a todos e vamos falando está bem? Mário desculpe e estejam sempre à vontade para contactar a Estrada Viva se tiverem dúvidas perguntas etc material bibliográfico etc porque nós podemos ajudar está bem? Patrícia sim é para a semana às 15 horas à mesma hora certo Mário? sim dia 30 às 15 horas está bem? mas vejam na nossa Facebook e vai estar lá o link que ainda não está criada a página de registro nem nada portanto vai ser criada hoje ou amanhã a página de registro está bem? ok obrigada ok até para a semana adeus adeus boa semana a todos boa semana tchau 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 Obrigado.